Encontro de bala Para a gente é um privilégio ter essa oportunidade de atravessar o Oceano Atlântico Para encontrar uma cultura tão diferente e ao mesmo tempo tão familiar Acho que a gente se encontra nas nossas diferenças aqui na Rússia A gente percebeu que o povo russo é muito quente, mesmo em dia de chuva A gente chegou no Zaba Jazz Festival e caiu um pé d'água, um toró E o público permaneceu no parque com seus guarda-chuvas, com suas capas Para ver o festival Isso foi formidável E a gente fica com o coração super grato Queria agradecer, já aproveitar a oportunidade Agradecer ao Ministério das Relações Exteriores pelo convite Fazer parte do Novas Vozes do Brasil É realmente engrandecedor Muito obrigada Música 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 Música